Olá galera, beleza? Aqui é o EldragoFish, mais uma vez aqui na praia aqui, tivemos arremesso aqui, peguei umas iscas ali agora. Na verdade de tudo, já vi xarel hoje batendo em isca e tudo, mas até o devido momento, não peguei nada. Mas o importante é que a isca está na água, e vamos ver se aparecem os exemplos aí, que a gente pode gravar hoje com vocês aí. Beleza? Vocês não aguardem aí, porque qualquer coisa que quer acontecer aqui, eu vou continuar aqui ouvindo e vou passar para vocês. Valeu! Hoje eu vim só, meu pai não pôde vir comigo hoje. Eu até falei com ele que queria ter cuidado de fazer uma gravação para mim, mas ele não veio hoje. Estou sozinho, mas vamos ver aí o que é que vai rolar aí. Beleza? Tá com o peixão agarrado aqui na linha, o colega está segurando aí, viu? Vou botar para o lado da água aqui. Segura aqui assim. Vamos lá, viu? Vamos lá ver se eu tiro para o peixão aqui. Joga duro! Tá vendo? A pegada foi de baga, viu? Vamos ver se eu tiro para trás dele. É de baga? A pegada foi de baga. É que ele está puxando muito É o bague mesmo Aí ele embuxou, o bicho é de escada Ele engole até o talo Ele engole até o talo Olha o fiozinho que ele está Ele está no de baixo Viu? É realmente o que eu fiz Aí galera O colega está segurando para mim aqui Vou levantar aqui do chão Levante Aí Mais de 6 quilos Vai danado Castoamento duplo Se nem o sininho no canal Está dando certo aqui na praia Dizem que é com garrião Não pode ciscar esse aqui Castoei aqui Dois beck maruzego 20 Está dando certo O garrião ainda está vivo Show de bola Vamos lá Beleza? O colega na praia aqui visitando hoje aqui Está me ajudando aqui para o bichão Quase 7 quilos de bague aí Uns 6 quilos, 6 e meio Beleza? Valeu galera Vamos lá esperar outro bater aí Escaria hoje aqui Eu acabei de falar com vocês Não tem nem Não tem nem meia hora Eu falei com vocês que vim aqui para a praia hoje Vim sozinho e tal Eu tinha pego a isca Mas aqui Mas não vale para o canal aí Aí a boca do gigante Eu pedi ali para o colega gravar eu pegando Trabalhando com o peixe Não sei se ele vai gravar Tudo o procedimento da pesca E o castroamento duplo está tendo sucesso aqui Viu? O castroamento duplo aí está garantindo aqui a nossa pescaria Está aí o bichão aí Let's go Vamos lá pescar E aí? E aí galera? Beleza? Vamos mostrar um instante aí Eu lancei novamente Coloquei mais Galhão Coloquei mais aquele galhão lá na mesma vara que eu peguei o bague Arranquei lá Eu acho que ele está no chumbadão Mas se bater o peixe Eu estou com o castroamento na chumbada Castroamento de linha 50 Estou focado de o peixe pegar Estourar a chumbada E o mesmo funcionar na linha Beleza? E No canguito aqui Esse canguito aqui Eu vou fazer novamente Coloquei mais dois carlinhos grandes E dois anzolos número 3 Um norueguês De aço Beleza? Aí eu vou fazer uma expectativa aí E se Deus permitir A gente pega mais outro peixe aí E hoje está assolarado É por esse motivo Que eu estou fazendo a gravação com o celular Porque Né? Se estivesse chovendo não daria Aí eu Eu coloquei o suporte Coloquei o suporte aqui Estou fazendo a gravação pra vocês Né? Pra vocês terem a sensação A sensação Que eu coloquei Naquele momento Né? O bairro quando pega É um peixe muito É robusto Né? Muito musculoso Quando ele pega Ele pega E sai levando com tudo Parece que vai estourar o material inteiro Mas deixando a frição correta Não deixando a frição apertada Dá pra você trabalhar com o mesmo E dá pra você trabalhar O bichão E arrancar o bichão Fora da água O Nalho 80 Pra poder fazer O Aspernada Com o Nalho 80 É Castoramento duplo Viu? Dois anzol Maruzego 20 É Usido bem Um peixe local aqui Que é um peixe de pedra Muito eficiente Que os predadores ficam doidos Pra poder pegar ele Só que ele fica em cima da pedra Então se passou o predador Perto dele E ele estiver fora da pedra É certo adquirir aí Um prêmio aí E quando bate É peixe grande Viu? Aí eu tô aqui com Com esse bag Perdi um Um agarayuba Né? Pela pegada Não tenho certeza Mas Pelo jeito que pegou E tomou linha Parecia agarayuba Sim E fica aí A dica pra vocês aí Qualquer coisa aí O Wildragon tá aqui Né? Pra poder esclarecer Ou passar mais dicas pra vocês É Quem não é inscrito no canal Se tiver A Cuitude de se inscrever Viu? Eu vou ficar grato Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Viu? Que é compartilhando As manhas As dicas De pescaria Que vai tendo Muito mais pescador E muito mais diversão Beleza? Valeu Fica com Deus a todos aí Um abraço Tchau 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 E aí